Gente, gente, não, não, só falar pra vocês que no dia 29 de qualquer vez eu sou o cara mais foda do mundo, sabe por quê? Porque sim, porque eu sou foda em todos os dias, e aí gente, vocês também, vocês também, ah, eu me, sei vocês também, comenta aqui, hashtag, ou se é hashtag, ou só comenta, tô bem, ou, também, ou, sei lá, só comenta, só comenta, só comenta, só comenta. Só comenta, só comenta, caralho, sabe por que eu estou aqui? Exatamente, eu acho, eu acho que eu fiquei cortado no meio, aqui é um guardado, gente, entre todos os visuais, tu tá nesses filmes da Marvel, esse é o único que se parece com ele na mitologia, é verdade, gente, eu não posso, eu não me entendi, mas se é assim, então é isso que o pessoal tá falando, no iPhone, é isso, eu não sei, eu espero, ué, ou sim, eu não faço ideia, não tenho opinião sobre isso, ah, manda, eu quero uma coxinha, não, não posso, pois as regras impedem, eu quero um pedem, Cosmo, eu quero, a Vicky, fique aleijada, o Francis fica broxa, e o Krox pega, ai, seu pedido normal, né, é, 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 é literalmente o equilíbrio da vida, é perfeitamente equilibrado, é, é, tem que ter o equilíbrio, né, gente, se não, né, então, ele é o carinha mais saúl, ali, eh, eh, eu, eu sou a lei foda-se a lei eu sou a lei pensando nisso o cara mandando ele mesmo se fude ok mas enfim ela é a mais certinha na história aliás você está perto de zoar mais um carreca mas descobre que ele é o carreca pois rascou o cabelo para homenagear seu filho com cara desculpa por ter feito chamado de monstro horroroso eu não sei falar né antes você deve ser bem atrativo de acordo com os padrões de monstros mas nem só uma brincadeira mesmo assim é bem 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 ele não é um monstro gente monstro só aqueles que são filhos da puta carinhão mas é isso eu tô vendo que o cara é gente boa então se o cara é gente boa não é um monstro acabou acabou aí a velha o cara perdeu bem amizade não porque teve outras pessoas que curta mas nem perdeu nota ali perdeu o rumo na vida perder não se vê outros professores gente boa não tudo bem tudo bem eu vi gente que não viu mas eu imagino porque na vida não caiu então um qual é a sua experiência no ramo aí tá lá o hentai tu não conseguiu ameaçar seu vizinho falando eu sei onde você morre ameaçar seu professor falando eu sei onde você trabalha gente vocês ameaçam esses dois vizinhos quase eu me falar você ameaça o seu vizinho seu professor gente vou falar que vocês devem ameaçar de verdade também vocês têm que ameaçar o hacker porra só falar que tipo se ele te ameaça falando onde você mesmo antes porra o que é muito burro velho porra eu não sabia dessas informações muito antes dele até os dentes bebo de tudo saio com várias e vir a noite no rolê sou muito adulto adulto caminhão de lixo passou e eu não coloquei o lixo para fora não eu perdi minha carona velho receberia na parte de trás porque você me chamava de lixo e eu já tinha aceitado é babi seu madruga tampa em quase todo dia diária a todo dia não todo tipo de é a pior é porque o seu mano você falou do seu lado agora mas ele ele trabalha em tudo o impossível ele foi pintor ele foi pintor ele foi perder não quase perder vai ser lá ele foi cabelo ele a gente vocês vão criticar mesmo cara desses não 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 vão e a barra be mas não vai ver foi bem mais difícil tá vamos convenhamos eu tenho você tem nós somos iguais como o tamanduá é como as famílias cupins vem nossa nossa olhando de nossa nossa olhando de aqui nessa eu espero que vocês se inscrevam no canal aí porque vai com tamanduá começa e a perseguir vocês agora e quer arriscar eu não arriscaria hein não é um arriscado mas enfim gente olha lá cuidado mas em 20 um beijo na terra